Olá, aqui é o Victor Palandi e estamos para ver se o High Cookies, o creme de amendoim da marca Hype, é aprovado ou não para a nossa dieta, tá? Então aqui na capa, na embalagem, a gente tem zero açúcar, sem lactose, 100% integral. Beleza, então já é um bom indicador. Agora a gente pode analisar a tabela, tá? A tabela dele, uma colher de 10 gramas, a gente tem 2.2 de carbo, 2.6 de proteína, 4.7 de gorduras totais e um valor menor que 1 de gorduras saturadas. É uma tabela boa, tá? Porque se você for ver carbo, tem um pouquinho mais de carbo do que algumas tabelas, por conta de eles colocarem algo para dar um docinho, então tem um pouquinho mais, mas é muito pouco, é pouquíssimo a ponto de ser irrelevante, tá? Proteína está dentro do que se espera, que amendoim tem proteína e gordura está legal, tem bastante gordura mesmo, porque o amendoim ele é uma fonte bem gordurosa. Gordura boa, mas não deixa de ser gordura, por isso eu sempre falo, não abusa de pasta de amendoim na sua dieta, tá bom? Aqui a gente tem os ingredientes, amendoim, certo? Proteína de amendoim, flocos de biscoito, então talvez isso tenha aumentado um pouquinho o carbo, eritritol e stevia. Então aqui eles colocam um pouco de adoçante também para dar um saborzinho, eritritol também para deixar mais docinho e tal, e os flocos acho que devem deixar mais crocante. Mas é uma tabela legal, se for um produto gostoso para você encaixar tranquilamente na sua dieta, desde que, claro, você consiga calcular corretamente os macros, ou você vá num profissional que já te fale a quantidade certa de pasta de amendoim que você pode comer por dia, beleza? É isso então, valeu pela atenção, bora para o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.